Quem diz que na viola não se pode curtir o ritmo do rock'n'roll, mas a viola remete à música sertaneja de raiz. Esta orquestra filarmônica de viola caipira tem pouco mais de um ano e surgiu para ter mais um espaço para se divulgar a música de raiz. A proposta foi a seguinte, no começo era uma prática em grupo aqui da escola de viola caipira da Academia da Viola e a gente reuniu os alunos para eles tocarem juntos. Só que aí ficou tão interessante o resultado que eles mesmo assim nas conversas nossas resolvemos fazer o grupo e aí deu no que deu, a gente está aí junto tocando. A viola caipira tem o poder de levar quem está ouvindo este tipo de música para uma vida mais simples, mais perto da natureza, para um local onde se tem menos preocupação e se pensa mais em aproveitar uma vida simples. Esta orquestra tenta trazer todo este universo através de diferentes sons. A ideia básica é essa, é conservar a raiz, principalmente para nós que estamos aqui no sul de Minas, é uma região onde é muito forte isso, porque ou se a família é totalmente urbana, mas teve um avô, um tio, alguém que é da roça e tem essa tradição. Então a ideia principal nossa é essa, não fazer o resgate só, mas trazer o resgate para uma linguagem mais atual. Na orquestra tem um instrumento que é tão importante quanto a viola, o contrabaixo, que vai colocando um ritmo para os demais instrumentos. A função do contrabaixo é o seguinte, são marcações de notas por notas, a gente faz, então, que preenche a melodia da música sertaneja. É um fundo musical que preenche, que antes estava um pouco apagado, mas as violas, mas o contrabaixo em si, junto com a viola, se combina e deu 100%, fica bem combinado. Também tem a percussão na orquestra, dando um toque mais refinado para as músicas. Olha, para nós é uma satisfação imensa, uma alegria, poder estar levando alegria para as pessoas através da música, através da música antiga, da música raiz, sertaneja de raiz. É uma satisfação para nós, nós temos tocado nos asilos, esses lugares que o pessoal curte, o pessoal de mais idade, e hoje em dia a viola está em alta, o pessoal está... O pessoal jovem está gostando mais da viola, o pessoal do universitário está gostando da viola, a viola está em alta. Então, para nós é uma alegria e uma satisfação imensa. É só assim mesmo, não tem palavras para explicar o quanto é gratificante para a gente poder estar tocando a viola por aí. É muito gratificante, você vê alegria no olhar das pessoas, vê o pessoal sorrindo, cantando junto, e isso não tem dinheiro que pague, é uma alegria muito grande, vale a pena. O caso da Lúcia é interessante. Cantava com seu pai quando jovem, depois abandonou a música por causa do marido. Meu pai era violeiro, catireiro, inclusive participou da primeira festa do Aida aqui de Posto de Caldas, só que depois de quatro anos meu pai faleceu, então eu não tive a oportunidade de cantar mais, dançar, tocar viola. Então agora faz pouco tempo que eu estou aqui com a orquestra e estou gostando muito. Espero não sair daqui nunca. E agora está de volta e com força total. Ah, isso representa muita coisa, minha família, meu pai, né, que todo mundo lá em casa gosta de tocar viola, cantar, e o prazer de estar junto com o pessoal também, que eles acabam virando para a gente uma família. Então quando a gente está junto é como se fosse a minha própria família. E eu me sinto muito feliz cantando e tocando viola. E eu me sinto muito feliz cantando e tocando em frente. E eu me sinto muito feliz cantando e tocando em frente. E eu me sinto muito feliz cantando e tocando em frente. E eu me sinto muito feliz cantando e tocando em frente. E eu me sinto muito feliz. Obrigado.